Eu abri meu app da Uber e tinha a seguinte mensagem, a taxa de serviço da Uber mudou e embaixo tinha aqui, a Uber separou uma surpresa especial para você. Então primeiro eles colocaram essa mensagem aqui e depois eles colocaram a taxa de serviço da Uber mudou, queremos te ouvir e botou novamente aqui, a taxa de serviço da Uber mudou. Eu inocentemente pensei assim, meu irmão não estou acreditando não, que a Uber vai mudar a taxa dela, vai colocar uma taxa justa para o motorista de aplicativo. E quando eu fui abrir, só decepção. A Uber quer fazer o motorista de palhaço, de palhaço, só pode ser galera, porque não tem condição aqui. A taxa de serviço da Uber mudou, aí já bota aqui, não. Sim, para que tu vai mandar um negócio desse, já que tu não vai mudar a taxa de serviço Uber? Qual o intuito? Só para dizer negócio de resumo semanal de ganhos, a taxa de serviço da Uber não mudou, agora você terá ainda mais clareza de como ela lhe cobra 50% do valor da corrida. Foi isso que a Uber mandou para o motorista. Ai, Senhor Jesus Cristo, eu vou te contar, viu? É cada um que a Uber mandou para o seu motorista, viu galera? Deixa aqui o seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo.